Olha só pessoal, agora tá aqui no meu camarim, eu cheguei agora aqui no cinema, pra fazer stand-up, e agora vocês podem ver meu espelho, meu, esse camarim é muito bom, olha só, olha só, olha só o que eu descobri aqui, esse espelho é digital, se eu apertar, olha só, vocês estavam vendo? Oi? A sombração é essa? Eu acho que conheço de um lugar... Conheço? Tá. Essa voz é estranha. Vem jogar Brasilo, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasilo, que é direto na sua tela. 7777 e a sorte te espera, vai.